Pô, hoje eu vim com meu amigo Hayo testar uma addon de Naruto. Fazia um tempo que eu não vinha uma addon de Naruto, né? Tanto que eu tô fazendo um guerra de mod de Naruto. Mas dessa vez eu vim testar uma addon junto com o meu amigo Hayo, que aparentemente é uma addon de evolução. Tanto que eu tô até com o Sharingan do Stormoi, né? Porque eu peguei alguns TPs aqui. E aí, Hayo, de boa, mano? Tá moinho, hein? Como é que você tá? Cara, tô indo também. Cara, essa addon aqui... Diferente, né? Eu pensei que ela era de crafting, sabia? Ah, a gente recebe o menu logo no começo, né? Uhum, recebe o menu e não só isso. Dá uma olhada aí. Tem as missões, o shopping, onde tem jutsus, tá ligado? Tem bastante coisa até, mano. Tipo... Quer ver? Missões. Tem um bagulho de missões, só que eu não sei nem como é que funciona por enquanto. Eu acho que não deve estar pronto. Cara, é uma addon toda mecanizada. Quer ver? Olha uma coisa. Você tá com quanto de TP? Tem um nível OK aí? Como é que você tá? Então fica... Cara, fica embaixo do HP, velho. Só tem que saber ler. Ah, tô com zero. Conforme você vai pegando TP, você evolui, por exemplo, o seu Sharingan. Olha só. Eu vou derrotar esse Hyuga aqui. E eu vou pegar um nível de TP. Cara, esse aqui é... Eu achei da hora essa addon até, pra sistema de evolução. Fazia tempo que eu não vi uma addon com sistema de evolução. Ó, peguei 450 de TP. As evoluções, por exemplo, ó... 600 de TP, eu pego 3 Tomoe. 400 de TP, 2 Tomoe. 700 de TP, eu posso escolher o Mangekyo. Massa, né? As evoluções são mais interessantes que as minhas. A sua é como? 500 eu pego o Biakugan selado. 700 o Biakugan padrão. Pra conseguir o Jogun, tem que derrotar um Zunaki. E depois, pra conseguir o Karmo, tem que derrotar o Jigen. Ou o Momoshiki. Pô, isso é legal, mano. Seu Biakugan evolui pra mais coisas do que o meu. O meu não fica algo tão absurdo assim, eu acho. Tipo, fica algo bem simples, tá ligado? Quer tentar fazer o caminho pra ver como é que a gente fica? O quão forte a gente consegue ficar? Tipo, você com o seu Biakugan e eu vou treinando com o meu Sharingan. O que que tu acha? Bom, vamos nessa então. A gente se encontra daqui a pouco. Assim que anoitecer, a gente tira uma batalhinha. Vamos ver quanto você fica forte ou quanto eu fico. Cara, é... Diferentizado. Eu achei massa. Mano, eu achei muito, muito massa mesmo. E não é difícil de upar, tá? Porque, tipo, pô, olha aqui, cara. Os Mob tem, tipo, 500 de vida. Não é tão forte assim, entendeu? Tipo, são Mob fracos até. Só são burros. Isso é legal também, o fato deles serem burros. Porque, bom, eles não pulam nem nada. Nem vão me alcançar aqui, por exemplo. O Mob tem medo de cair, velho. Aê, bom, agora caiu, né? Caraca, o Haio morreu pro Itachi. Ô, verdade, o Itachi deve ser o jeito que eu tenho pra conseguir o Mangekyo. Eu não entendi qual foi a do escolho o Mangekyo. Deve ser derrotar alguém que tem Mangekyo, né? E se eu reativo o modo, será que minha vida volta? Ah, da Stunt Health. Cara, a última addon que eu vi que era assim, era a Naruto 5D. Eu lembro muito bem que ela era assim. Só que eu acho que ela foi descontinuada. Não sei se a Naruto 5D continuou. E ela era muito boa. Essa aqui tem o mesmo sistema da Naruto 5D. Só muda que, bom, ela é leve, tá ligado? Ela é bem leve, por sinal. Eu vou ficar upando aqui, derrotando mais alguns mobs. Eu quero ver quando chegar a hora do Mangekyo. Tipo, como é que funciona pra pegar o Mangekyo e o Sharingan. Deve ser massa, no mínimo. Dei 30 pães tanto pra mim quanto pro Haio. Acho que assim fica justo, né? Tipo, só eu com 30 pães não ia valer. Esse aqui tem quanto de 20%? Pô, 400, ele é mais fraco do que os outros mobs que eu tava derrotando. Eu pensei que ele era forte pra ser da Kapsk. É bem mais fraco. Os mobs não são difíceis de derrotar. O TP é bom. Olha isso. 150 de TP. O TP é bem bom. E agora eu quero ver como é que eu vou ler. Ganhar alguma coisa, sei lá. Deixa eu tentar derrotar o Itachi. Talvez deve ser assim pra conseguir o Mangekyo. Tá. Mangekyo do Itachi. Dá força, jump e vida. Mas e agora pra evoluir isso aqui? Eu tô com todos os meus outros olhos aqui ainda. Mas agora a questão é, pra evoluir essa granada aqui, como será que faz? Vai que evolui essa bombinha que eu quero saber. Que é tipo, agora eu já não vi mais evolução, tá ligado? Eu tô de Mangekyo, seria pegar o Eterno. O Eterno seria com... Sei lá, achar um Sasuke, derrotar ele. Agora que eu tenho o Itachi. Jigema, Moshiki, Toneri, Jigema, Moshiki, Toneri. Cara, só tem o Otsutsuki como o boss. Então aparentemente pra você conseguir o Mangekyo Eterno, deve ser derrotando... Seja Kakashi, seja Itachi, seja Sasuke. Alguém deve ser, tá ligado? Algum desses personagens tem que ser. Julgando pelo TP, eu já tô com um TP bem legal. Para conseguir o Mangekyo Eterno, Sasuke Madara terá que derrotar seu usuário. Precisa de 1.200 de TP. E por fim, pra conseguir o Hinegan, basta derrotar o... Vai ser o Madara e possuir 2.000 de TP. Caso escolha o Sasuke, derrote o Hashirama e pegue seu Hinegan Supremo. Depois derrote o... Pegue seu Hinegan. Depois derrote o Indra e pegue... Tá. Então pra pegar o Eterno, tem que... Mangekyo Eterno, tem que derrotar o Sasuke. Ou o Madara, pelo que parece, né? Que é tipo... O Sasuke me dá o Eterno do Sasuke, né? Me dá o Mangekyo Eterno e eu consigo evoluir ele pra Hinegan e depois fazer o Hinegan Supremo. E o Madara, ele já me dá outra coisa, eu acho. Tipo, ele me dá o Mangekyo dele e o Hinegan já direto. E precisa de 1.200 de TP também, tem esse ponto. Mas é meio raro eu acho que achar eles... Porque, pô, eu já achei todo tipo de ninja aqui, mas não achei Sasuke e Madara. Cara, eu curti o Sado, definitivamente. Tipo, só achei ela confusa às vezes. Parece que tem alguns bugs, tá ligado? Ixi, tá quase noitecendo, eu tô muito ferrado. Parece que tem alguns... Eu não sei se tem alguns bugs ou se é coisa na minha cabeça, mas... Quando você vai pegar o Mangekyo e tal, às vezes dá um errozinho. Igual eu tive que derrotar o Itachi mais de uma vez. Às vezes pode ser que funcione, pode ser que não. Mas, pô, mas agora eu tenho o Mangekyo do Itachi. E se eu derrotar o Sasuke, eu vou ter o Eterno. Cara, mas andando aqui pelo mapa, vou mandar real pra vocês. Eu acho que não existe Sasuke. Quer ver? Vou fazer um teste. Existe esse comando aqui no Minecraft que você usa pra dar Summon e Mob. Deixa eu procurar... Tá, o nome da Adam é... Na MG. S? Não. Mano, eu acho que não tem o Sasuke. Tachi, Zuna, Jigen, Kakashi, Momoshiki, Naruto... Não tem. É, entendi. Então, tipo, pra Uchiha é meio... Meio troll, que tá meio incompleto, né? Vários Narutos... Não tem Sasuke. Tem um negócio chamado RP, que eu não faço melhorar, só o que que é. Vocês tão afim de ver? Pô, legal o Indra... Caraca, o Indra tem dois mil de vida. Mas o Indra existe. Calma aí, vamos derrotar ele. Vamos ver se dá alguma coisa. Porque, supostamente, o Indra tem os mesmos olhos do que o Sasuke, né? Então, bom, teoricamente falando... Se eu parar pra pensar com o outro lado... Talvez ele me dê o Mangekyo. Só que, pelo menos, o jogo mostrava que o Indra não servia pra isso. Pegue seu TP e derrote o Indra e pegue seu Rinegar Supremo. Tá ligado? O Indra é pra pegar o Rinegar Supremo. Ele não é pra pegar o... O Mangekyo, tá ligado? Ele serve... O Mangekyo não. O Rinegar Normal ou o outro Mangekyo Eterno. Ele serve pra pegar o Rinegar Supremo. Ao menos que ele me dê o Rinegar Supremo mesmo assim, só de derrotar ele. Aí vai ser meio diferente. Eu não sei como é que vai funcionar não, mano. Dá bem real. Cara, eu tô quase derrotando esse maldito aqui. Mas eu vou falar pra vocês. É demorado, tá? É bem demorado. Derrotei. Caraca, ele dá TP pra caramba. Tá, eu tô com dois mil e meio de TP agora. E aí? Oxi, agora me deu Jutsu, mano. Que isso? Não tinha acontecido até agora. Deu Amaterasu pra mim. É, ele me deu Amaterasu. Putz, eu não faço a menor noção de como é que funciona. Tipo, tem o Genjutsu. Daora o Genjutsu. E tem o Amaterasu também. Mas aí eu não faço a menor noção de como funciona. É menor mesmo. Eu vou dar mais algumas farmadas em TP. Pra ver se eu consigo evoluir esse olho aqui, tá ligado? Ver se ele vira alguma coisa. Porque o Sasuke mesmo não existe pelo que parece. Cara, acho que esse Genjutsu aqui já vai ter feito a boa, tá ligado? Pronto, 3.900 de TP. Dá pra pegar mais. Acho que eu vou tentar chegar mais. Antes de reativar o modo. Tentar pegar tipo 4k, tá ligado? Porque se ele for gastar meu TP, pelo menos, eu vou spawnar depois um boss. 4k é o Zetsu que tá ali, né? Dá 50 de TP cada Zetsu. Troll pra caramba. O TP do Zetsu é muito migalha. Tá bom. Adam só é meio troll por conta disso. Que eu não tenho como você fazer mais nada. Caraca, meu TP bugou. Não tem tipo como chegar no momento... Ó, a Materazza é legal, mas não dá quase dano nenhum. Será que fica pegando fogo infinitamente? Igual a Materazza mesmo? Cara, se fica é da hora. Cara, se fica é massa, hein? Caraca, eu acho que fica. Bom, vamos ver. Se fica é massa. Ah, meia mês que vai voltar. É, fica dando fogo infinito, pô. Eu acho que eu consigo fazer um negócio, então. Jigain, Momoxica, Toneri. Mano, o Jigain, né? Pra ele dar o Sukuna, Rikona, talvez? Vamos ver. Cara, muito de ejetar. Vou atagar fogo neles várias vezes até eles serem derrotados. Não vão me dar dano mesmo, eles não me atacam. Porque isso aqui é um ataque de entidade, então não vão me dar dano nenhum. Tem outra coisa pegando fogo aqui, só que eu não sei o que é. Ó, mas Jigain, dá uma segurada aí, mano. Não quero bater contra você, não assim. Não com o Mangeki. Com o Mangeki eu sou muito coitado. É bem tranquilo até pra derrotar. Tipo, tem mil de vida, é fraco, tá ligado? Consegue me acertar, porque o NPC é meio burro. Tá tomando fogo, então tá tomando dano a todo momento. E até agora o Hidan tá lá também, pegando fogo. Se o NPC pulasse, ele seria um baita de um problemão. Mas como não pula, tá suave. Bom, se ele der alguma coisa tipo um karma, já é legal já. Não sei se eu consigo chegar nesse nível, né? Porque eu não tenho bem acolhado. E uma vaca pegando fogo logo do lado. Ô, o Mangeki é útil, tá? Muito útil. Não dá muito dano, mas atrapalha pra um caramba, eu acho. Você dá esse fogo na pessoa que ela não vai enxergar nada. Tipo, os Jutsus são úteis pra caramba. E é bem realista, porque é um amaterazos que fica pegando no cara pra sempre não parar de pegar. E ele funciona como fogo, porque acabou de dropar uma carne quente ali, esquentada. É, eu acho que agora é dali, né? Vamos ver. Opa! Ah, de fato ele me deu karma, mano. Cara, será que isso aqui ativa como? Legal. É que eu tenho muito TP. Massa. Tenho a V2 do karma já. Karma despertado. O do Momoshiki provavelmente dá o karma do Momoshiki, né? E esse aqui deve dar o karma do Jigen. Conforme você vai evoluindo, você vai conseguindo mais coisa. Eu ainda tenho mais um pouco de tempo. Quem sabe o que mais eu consigo evoluindo daqui. Porque, ó, tô com o karma e o Mangeki. Isso eu achei bem legal. Então, bom, vou acumular mais um pouquinho de TP. Eu acho que a gente vai poder pegar ou explorar o máximo da Adam com esse TP que eu vou ganhar. Beleza. 6.150. Já deve estar mais do que ótimo. Vamos ver aqui. Mas ele gasta TP quando é equipe, tá? Eu acho. Mesmo ele não evoluindo, ele gasta TP quando é equipe. Caraca, olha só. O Naruto e o Chinchiriki também. Será que tem... Ah... Pera aí. Ah... Que massa! Que legal, mano. Primeira clara de Kurama. E, pô, dá pra combinar ela com isso aqui. Cara, isso é muito foda. Eu posso virar Kurama com Kawaki? Pô, isso aqui é diferente. Geralmente nas Adam você pode virar Kurama com Mangeki, mas não Kurama com... Sei lá, com... Com Karma, tá ligado? Pô, mas acho que agora já chegou o momento de eu me encontrar com o Raio, né? Tá mais do que na hora. Opa! E aí, Raio? Suave? E aí, mano? Olha isso aqui, que diferente. Eu tô de modo Kurama com o Karma. Você vai fazer um Karma? Mano, não é que eu fiz um Karma. Eu derrotei o Whisky. Aí quando eu derrotei ele, me derrotei um Karma. Ele me derrotei um Karma e evoluiu o Karma, tá ligado? E assim funciona. É bem simples até. Aí eu peguei a Kurama porque eu achei um Naruto e derrotei ele, usei o bagulho de selo e aí, tipo, me deu... Ah, o Itachi. Mais um. E aí, tipo, o negócio de selo me fez, sei lá, me fez conseguir selar biju em mim. Aí eu virei... Caraca, você tem uma espada? É, eu fui pegar um Jutsu e veio ela. Pô, pelo menos eu tenho uma espada. A espada é massa. Opa, evoluiu meu modo? É bom, às vezes buga a evolução de modo. Sei lá como é que funciona, mano. E aí, preparado pra ir uma batalhinha? Eu tô. Cara, eu também tô. Vamos na mão, véi, pra ficar mais justo? Vale Jutsu e tal, mas vamos na mão? Vai. Um, dois, três e... Dale, valendo. O Amaterasu é muito bom, né? Nossa, muito forte. Porque atrapalha. O seu Jutsu é muito fraco. De nada. É, então, eu pensei que ele era bom por conta disso, que ele atrapalha. Mas você é mais forte, cara. Mas você é mais forte no tapa que eu. Caraca! Tipo, o seu era Tensegan, né? Cara, eu achei curiosa essa Adam, mano. Eu achei ela com alguns bugs. Eu aposto que você também deve ter acontecido a mesma coisa que aconteceu comigo. O meu Mangekyu, depois de um momento, eu não consegui evoluir mais. O meu Tensegan também. Então. Você não pegou o Manto, beleza. Talvez você tinha que derrotar o Toneri. Eu derrotei. Pra pegar ele, você tem que derrotar. Ah, tá. Entendi. É, então, eu já não sei o que aconteceu. Porque o meu, por exemplo. Pra eu pegar o Mangekyu Eterno, eu tinha que derrotar o Sasuke e o Madara. Certo? Não existe o Sasuke e o Madara na Adam. Ainda. Então, resumo. Não tinha como eu ter o Mangekyu Eterno. Aí, eu fiz outras coisas, tá ligado? Peguei o Karma. Fiquei com o Mangekyu mesmo do Itachi. E foi isso. Então, eu vou lutar essa Egan. Aí gasta 3 mil de TP. Cara, deixa eu aproveitar. Eu vou dar TP pra mim e pra você. E agora, como a gente já fez a batalha e tudo mais, não tem problema. Dei muito alto pra você. Tenta, tipo, evoluir teus modos agora. Deixa eu ver. Ah, o Karma não evolui mais do que isso, aparentemente, né? Ele não vira Sukuna Hikona. Kurama. Kurama, eu acho que ele... Ah, ele evolui. Segunda cauda. Terceira cauda. É bem forte, tá? Quarta cauda. Manto. E é bem fácil de evoluir. Manto não sei o que. Manto V2. Rikudô. Não, o Naruto tá mais completo. Porque o meu Naruto... É. O Naruto... E eu tô de Rikudô com... Eu tô de Rikudô Senin com Karma. Detalhe importante. O meu manto pede pra matar 10 Ryugas junto com 3 Ryugas de TP. Eu matei mais... Ah, agora dropou. Agora foi. Agora foi seu manto? Bom, eu também tinha como evoluir o Mangeki. Só que ele não tava evoluindo de jeito nenhum, tá ligado? Ele só me dava Jutsu. Ele não evolui. Tipo, ele trava no mesmo canto e me dá Jutsu. Tipo, eu gasto TP e ele dá Jutsu. Só isso. Cara, mas o... Esse coisa aqui... Esse narutinha aqui é bem da hora, essa Kurama. Eu diria que essa addon em si é boa. As misturas delas são legais. O fato de ter um Karma com o Kurama é muito massa. Eu diria que o único problema é esse sistema de TP aí, que é meio difícil de funcionar, né? É. É, não sei. Provavelmente. Mas que é bonito é, pô. Olha aí o teu modo. Calma aí. Fica paradinho. Calma aí. E vira pro lado. Sei lá. Vira a cabeça pra cima. Qualquer coisa. Só pra me ver um negócio. É, olha que bonitinho. Não sei se você percebeu, mas o seu manto, ele fica saindo um foguinho, ó. Do mesmo jeito que o meu também fica. Olha bem. Olha pra mim, pra você ver. No meu ombro fica saindo um foguinho. É bonito. É, então. É bonito. É bem feito. Lembra aquela Naruto 5D. De quesita TP e tal. Que é... Uma curiosidade que eu fiz agora. Hã? A gente não chegou a ver o modo do Momoshiki, né? Não. Tem que enfrentar ele? Cara, pode ser. O Monai. O Monai é assim já. Ah, você já tinha colocado. Nossa, ele assim tá muito feio, mano. O V2 tá legal. Agora o V1. Pô, do Momoshiki deve ser o Karma também, pô. Igual do Boruto, cara. Vamos ver. Vamos em frente. Enfrenta um aí que eu vou enfrentar um aqui. Pô, nem peguei o Karma pra você ter noção. Uma curiosidade. O manto do Tensei Gun é só um despeed a mais que o Tensei Gun padrão. É, então não muda tanta coisa. O dano continua a mesma coisa, tudo igual. É. Eu acho que não foi finalizado ainda. É, também acho que não, então. Essa aqui é a V2 dado. É, ele não deu. Deu pra você? Não. Acho que tem que ter upado o Byakugan. Mano, eu peguei o Karma sem ter Byakugan. O do Jigen. Eu acho que esse é o teu caso, né? Pra você. Bom... É, como o Ryuga. É, como o Ryuga. É, achei massa. Gostei. Eu acho que quando tiver mais um poder de cessar, ela vai ficar bem boa. Tipo, bem, bem boa mesmo. O PVP dela não tá exagerado. Os modos não tão, tipo, com 15, 12, nem 10 de força. Tá bem balanceado. Então o cara que fez tem noção. E tá bonitinho também. Só, claro, tem que arrumar esse bagulho de TP, pelo amor de Deus.